Deus é grande e Deus é bom. Marcos, a cidade inteira simplesmente morreu. Doutor Warren Stone? Por que eu tô aqui? Eles disseram que se não for desse mundo, você vai encontrar. Se trata de meteorito, mas seja lá o que for, é extremamente tóxico. Ele tá se curando. O que... Isso não foi um acidente. Nós éramos o alvo. Bora, cara! Não! Não! Vocês não podem nos impedir. A beira da extinção. Procurando um filme legal para assistir com a família? Aqui você encontra uma grande variedade, com a melhor qualidade de som e imagem. Totalmente grátis. É diversão e segurança para todas as idades. Inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para conhecer as novidades. E não esqueça de compartilhar, hein? Não esqueça de compartilhar, hein? Distribuição A2 Filmes 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 Distribuição A2 Filmes